Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, a 19 carnavais formando condutores! Daí Maurício, pronto para entrar na avenida? Com certeza! Como é que está isso surdão aí? Vamos ver como é que está o esquenta aí da bateria, vamos lá! Vamos lá! Música Agora mesmo, como tu falou, a hora de nós mostrarmos o trabalho que a gente vem planejando por muito tempo. Esperamos que dê tudo certo, vai dar certo, porque o nosso trabalho foi muito grande bem antes de vir para a avenida. E tudo ok, tudo acertado, fantasias, alegorias, tudo deu tempo, sempre é uma correria, sempre o carnaval de tapes, deu tempo de acabar tudo isso aí? A princípio está tudo dentro dos conformes, esperamos só que agora o desfile saia conforme a gente planeja e como a gente quer. Pelo que tu viu ontem das duas escolas que desfilaram, dá para beliscar alguma coisa esse ano aí? Olha, Jefferson, dizer que dá, a gente sempre tem que dizer que dá, entendeu? E desfile cada um e cada um, entendeu? Daqui um pouco pode sim se surpreender hoje a império, mas desfile cada um e cada um. E hoje nós temos que preocupar com nós, se der certo, a nossa ideia é assim, é dar certo e ganhar esse carnaval. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti